Vamos então a primeira pergunta João, eu chamo uma menina pra sair pela primeira vez E eu tô meio duro, cara O que eu tenho que fazer? O que você acha? Tá meio duro? Duro o que, João? Vamos imaginar Que ele tá duro de grande Sai ou não sai? Ele quer saber Sai, acho que não Não, não sai Pera, uma por vez Primeiro, vamos pra quê? A Luna disse que não Você disse que sim E você, Amanda? Pô, mas tem que levantar, Amanda Não, não dá pra sair Mas nada, nem pra comprar um lanchinho, um hamburguinho Nada, sem dinheiro E aí, o que que faz? Eu acho que deve sair Vai passear no parque, vai caminhar Vai contar uma coisa que não gasta dinheiro Tu é muito falsa Peraí, peraí Você, Priscila, é muito falsa Duvido, duvido Já tem visão Qual o problema de passear no parque? Precisa ter dinheiro? Não é banco Mas é o primeiro Eu pego a minha carteira e pago água de coco Pago água de coco Bom, ô Luna, qual é a tua posição? Qual é aí? Você quer tomar uma água, gatinha Quer tomar uma água E aí, cadê o cara? Não pode É? Ele não vai ter dinheiro pra pagar a água dela? Você, ô Amanda Eu o quê? Você, você o quê? Acorda, Amanda Amanda, eu te falei que você não... Amanda, acho que esse teu preparo físico é de agachamento Te fez mal do cérebro, hein? Consume, então eu acabei de almoçar e tomar isso devagarzinho, né? Ah, então você tem feito e ele já almoçou? Almocei, almocei agarinha Eu ainda vou comer É... Ela gosta dele, bota a máscara Mas ele vai beijar com... Ah, beijar mais Não, mas boca a boca você vai sentir o cheiro de qualquer jeito É mesmo? É, João, não tem jeito Mas deixa eu te falar uma coisa Vocês sairiam com o cara, mesmo gostando dele, que ele seja assim, bem potente? Homem sarado, desculpa gente, mas não funciona Eu vou te ser mentirosa! Eu acho que deve sair com o cara Deve sair com o cara E aí você, o... João, eu acho que ela, se ela gosta... Coitada, se ferrou Ela tem que sim sair, mas ela tem que mandar ele fazer um tratamentozinho, com o estômago, enfiar um ralzinho E você, Amanda? Ah, quem ama cuida, né? Marca um médicozinho pra ele Manquei? Para, 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 para Vamos a mais um... Internacional João, me ajuda Eu namoro faz uns dois anos Sim E eu sempre percebi uns olhares meio esquisitos da minha sogra Pra mim E aí teve um dia que meu namorado estava no banho E a gente estava no sofá